Não há ninguém maior que o nosso povo Não há ninguém que se compare a Chico Não há boa cultura, nem há do céu também Maior que o nosso Deus No lar do ré Maior que o nosso Deus Temos a terra Maior que a terra Temos os outros dias Porém maior que o monte do hoje Sou de alguém maior que o nosso Deus Não a ti, eu me pego, me pego, me pego 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 Eu te pego, me pego Nem lá no céu каждый Maior do nosso Deus Não a ti Amém.